A Alpiagra, feira agrícola e comercial de Alpiarsa, que se realiza há 42 anos, abriu este sábado, 17 de agosto, com um cortejo das Vindimas, no qual participaram elementos de várias instituições do Conselho. Após o desfile, que terminam no centro do Sertame, que decorre até dia 25, foram entregues oferendas, recordando uma tradição ribatejana. A Alpiagra, a Alpiagra, a Alpiagra, a Alpiagra. O gesto social, o gesto solidário, com muitos anos, muitos anos de existência. A Alpiagra, 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 a